Hey, censuradas! Hoje eu vou falar sobre produções audiovisuais da Netflix que tem casais lésbicos. Inclusive, elas são relativamente recentes e tem tanto a opção de série quanto de filme. Quer conferir? Então já deixe seu like e continua aqui comigo. A primeira dica de hoje é de uma série que eu já assisto há algum tempo e adoro, porque ela fala sobre autismo. Só que ela não é uma série lésbica ou LGBT, então eu nunca trouxe aqui pro canal. Até que esse ano eles lançaram a terceira temporada e veio com uma surpresa. Uma das protagonistas começa a se relacionar com uma garota. A Typical é uma comédia dramática de 2017 que mostra o amadurecimento de um garoto autista, tanto no âmbito familiar, como no pessoal, nas relações amorosas e também na vida acadêmica. Além de ser um programa incrível, ele é também de utilidade pública, já que traz pro conhecimento da população um pouquinho sobre o que é viver no espectro autista. Algo que é bem mais comum do que vocês imaginam, mas que infelizmente ainda muito pouco é falado sobre isso. Inclusive, um ponto interessante é que muitos dos atores que fazem parte desse show são realmente autistas na vida real. Claro que eu não poderia deixar de fora também a questão da visibilidade e da representatividade, tanto em relação aos autistas, quanto recentemente aos LGBTs. Na trama, Casey, que é o irmão do protagonista Sam, é uma adolescente pirracenta e com muita personalidade, que está cursando os anos finais do colégio. Ela tem um namoro sólido com o Evan já há algum tempo e eles se dão super bem. Até que ela muda de escola e conhece uma garota que vai mexer com o seu psicológico de todas as formas e lhe causar vários problemas desde o primeiro dia de aula. Assim, a Casey vai acabar entrando em alguns triângulos amorosos que vão fazer ela questionar o que realmente quer pra si. Uma curiosidade é que a atriz que interpreta a Casey também é queer na vida real. Se todos esses motivos não foram suficientes pra você começar a ver a Typical, eu preciso te contar que ela foi a série mais assistida da Netflix no Brasil na última semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A próxima dica é de um filme sobre uma dupla que eu sei que muitas de vocês são apaixonadinhas. Ana e Vitória. Lançada em agosto do ano passado, a Comédia Romântica Musical conta como que começou essa parceria entre as meninas. Na ficção, elas se encontram durante uma festa e à medida em que vão ganhando visibilidade nesse mundo musical, elas precisam aprender a lidar com a fama e com os fãs. O longa apresenta canções inéditas e mostra as garotas vivendo amores sem se preocupar com o gênero. Inclusive, a Ana vai ter uma namorada com quem ela faz alguns duetos, tem DR e passa também por momentos engraçados. Infelizmente, o tipo de vocês que eu tô ligada, que é da Ana com a Vitória, não vai se concretizar. Tô avisando logo que é pra ninguém se decepcionar, tá bom? Mas bastante coisa vai ser mostrada sobre essa geração de dates por aplicativos de namoro e sobre amor livre. Parece que além de estar no catálogo da Netflix, o filme também tá disponível no Google Play e no YouTube por cerca de R$4,00, caso você não tenha Netflix. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não precisa ficar triste, porque toda semana temos três vídeos semanais, então se você tá vendo esse aqui, ainda tem mais dois nessa semana, hein? É só você se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum deles. Inclusive, tem muitas outras dicas de filmes, de opções na Netflix, de séries, de webséries. Tem de tudo que é LGBT, tem nesse canal. E tem também muita dica de viagem. Vários vlogs de trips que eu já fiz. Eu sei que vocês vão adorar. Então vem fazer parte das censuradas. E se quiser ficar mais pertinho de mim ainda, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela, tá? Lá no Instagram eu falo bastante sobre LGBT, falo sobre autismo, faço enquetes pra saber sobre vidas aqui do canal que vocês querem. Não se esquece de deixar o seu like e um comentário aqui embaixo me contando se você já assistiu alguma dessas dicas de hoje ou qual que te deixou mais interessada pra assistir logo. porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não conhece o meu outro canal, que é o Vicky Fakini Atriz, é só clicar na minha foto que vai aparecer aqui no meio da tela assim que esse vídeo é terminado, tá bom? Um beijo e até logo! Tchau! 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 Tchau!